Academia Malhação Atenção, Garrincha vai pra bola, ajeita a guduchinha, preparou, bateu, atirou! E aí, eu consegui encontrar o craque e o cano Coelho aqui, agora, vou falar diretamente com ele, uma partida difícil, ser jogador titular vai conseguir o título, fale alguma coisa pra galera de casa do gão, vai! Vem, é, craque é craque, futebol é futebol, torcida ajudou e um beijinho pra Jacolé. Boa na rede, o gão campeão. Pessoal, caralho! Gente, vocês estão aqui ainda. Que bom. Ai, Zeus. Ai, Eric, Zulga é campeão! Gente, vocês prestem atenção, tá? Prestem bastante atenção. Não sei ficar nervoso. Não tem uma coisa ruim pra dar pra vocês, tá? Mas vocês podem ficar calmos. Ninguém tá nervoso, todo mundo tá calmo. Pode falar. Não, não. Você não fica nervoso, não, tá? Eu vou te falar uma coisa, mas eu... Fala logo, rapaz. Tô calmo. Não, é o seguinte. Deixa eu respirar. A Luiza e a Marina roubaram teu carro. O quê? É. Me bateram no poste. Não! Sim. Não! Eu tô falando. Falei com a Luiza agora. Peraí, Eric. Onde que elas estão? A Luiza tá numa delegacia e a Mariana tá no hospital. Mira. Calma. 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 Estão nervosos, ia acabar piorando as coisas. Só que essa esperta tá me deixando maluca. Gente, aí, chegaram! Oi, Luzana. Tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Tá, você também, eu tô. Tudo bem, né, Bucão? Tudo bem. Começa um pouco complicado, mas agora tudo bem. O que eu ouvi, Mariana? Nada, eu sabia que tomei as perguntas, mas já tá ligado. Foi sorte, né? Foi sorte que ela estava... Devagar, e consigo segurar o sinal, né? Olha, ô, Hugo, eu sei que não adianta nada. Eu sei que é pouco, mas a única coisa que eu posso pedir é desculpa. A gente também tem que pedir desculpas, viu? A gente mandou muito mal, né? A gente devia ter dado a carona, Romão. E por que não deram? É, o que vocês estavam fazendo de tão importante no dia do solteiro que vocês não podiam levar a gente e deixar a gente aqui? É, o que vocês estavam fazendo de tão horrível, hein, que não podem contar pra gente? A gente estava... Bom, a gente estava... Jogando o botão. É isso aí, jogando o futebol de botão. Como é que é? É o seguinte, é que nós estávamos no meio de um campeonato importantíssimo, e eu fui juiz. Gente, vocês estavam em um campeonato de botão? Então é por isso que vocês não podiam voltar pra gente? É, porque senão vocês iam acabar dando risada da gente. E jogo de botão é coisa séria. E diga-se de passagem... O gão campeão! Você gostou, né, garoto?